Meu Deus, o fedor aqui tá foda aí gente, socorro, alguém me ajuda a começar esse vídeo Oi, 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 a bandinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxburg, junto com vários inscritos E hoje, pessoal, nós vamos conhecer as casas, no caso, dos meus vizinhos A gente vai invadir aqui, vamos ver a residência de todo mundo Então deixa eu pegar aqui minha lula, minha motoca E gente, eu ainda não vou mostrar minha casa, porque não está terminada Então vamos lá, pra quem que eu vou primeiro? Eu, eu, deixa eu ver, a irmã, acho que ela não quer que eu vá na dela Então vamos lá na, do, do, é, já que tá perto E depois a gente vai dar dicas da Nini, que ela tá por aqui também Quem conhece ela, já deixa um comentário Então vamos lá, gente, olha o poder, olha a riqueza E o menino vende a pé, tá certo? Vamos entrar aqui gente, eu espero que ainda não carregou tudo Então gente, eu vou dar uma esperadinha, carregar tudo aqui do meu Bloxburg E eu já volto com vocês Vamos lá, começando por aqui Olha só gente, olha essa sala, eu tô aproveitando aqui né Pra eu recuperar minhas energias Gente, é muito linda essa casa, eu gosto pelo menos Não sei a bananinha já, que é uma construtora assim né Que não gosta de todas as casas Gente, olha, olha isso, não tem luz Cadê a luz? Aqui ó Gente, tô tomando banho na banheira do vizeio Acho que todo mundo devia fazer isso né Porque tá um fedor da peste aqui Gente, olha só que rica Nossa gente, tô me sentindo muito rica Aqui ó, privacidade, isso mesmo Privacidade Privacidade Gente, eu tô tomando banho Na banheira do vizinho, tá certo Vamos desligar a luz aqui né, pra não Gente, olha que lindo Olha esse quadro aqui, mó tambre Eu vou roubar a comida? Eu vou roubar a comida? Eu vou comer essa coisa aqui né Porque comer a gente come em todo lugar né Vamos ver aqui Aqui é a lavanderia É a lavanderia ali E aqui o que que é? É um quarto, eu acho Olha gente, que tambrezinho Gente, que lindo Sério Ai, amei Amei esse quarto Vamos aqui subir pra cima Gente, aqui em cima eu só vou dar Meu Deus, a mandinha tá tentando entrar com o carro aqui Eu só vou dar uma olhada por cima Porque a casa dele é muito grande E eu não conseguiria ver tudo Gente, que quarto mais lindo Que quarto mais divo E eu aqui tomando banho Na casa do vizinho de novo Ai meu Deus, eu vou ver aqui Aqui é uma varandinha O que que é aquilo gente? Ai que coisa mais linda Gente É o quarto do encontrinho Não é mesmo? Cheio dos corações Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei? Ó, eu tenho quarto? Eu tenho quarto? Onde é que é meu quarto? Eu quero saber Eu não sei onde é que é Ai que lindo gente Tem Gente Que quarto mais lindo Ai tem uns unicórnio aqui Tudo mais Ai, muito lindo Ah tá Se tivesse mais uma parte ali em cima Eu já ia adorar Sério Muito, muito Muito lindo Vamos ver o que tem pra aqui É gente Tem a varanda Tem mais um andar ali Só que eu não vou subir Porque senão Não vai dar tempo de eu ver As outras casas Então bora lá pra casa da Nini Se ela estiver aqui ainda Gente Cheguei aqui na casa da Nini Depois de anos de viagem Sério A viagem foi muito cansativa Mentira Gente Olha esse lago Vou pular Uou Pulei no lago Nossa Tá bom Pera aí Gente A menina tem uma cachoeira Dentro de casa Tudo bom Nini Tudo bom Rica Ai vamos subir aqui Olha Ai ficou legalzinho aqui gente Ficou legal Ficou legal Deixa eu ver Eu quero ver a casa A casa é a parte mais interessante Legal que mais Tipo A casa dela Tem tudo isso Mas a casa desse tamanho Nini Abre aqui Abre a porta que tem Coitada Ela tá Ela tá vindo bem Decepcionadamente Gente Finalmente A Nini Abriu As portas Da casa Para nós Entrarmos Olha só A casa dela é bem Pequenininha Mas é bonita E quer É bonitas Ai eu quero pipoca Gente Eu não sei Ah não dá de fazer pipoca Ah não posso Fazer pipoca Ai gente Queria fazer pipoca Estou decepcionada Aqui tem mais um andar Disse eu não sabia Nossa gente Eu jurei que a casa dela Era só aquilo Sério gente Nossa sério Agora dessa vez Eu tô na surpresa Mas foi uma surpresa Surpresaça Gente Aquela lavanderia Eu não esperava por isso Sério Eu não esperava por isso Que ia ter mais um andar Aqui embaixo Aqui provavelmente Deve ser o banheiro Né Então vamos subir Meu Deus Acidente Ali não é mesmo Neninha amei sua casa E vamos aqui Pra mais uma casa Pessoal Que eu não sei De quem vai ser ainda Mas bora lá Gente vamos aqui Na casa da Maju Ela me deu permissão Então Olha que fofinho Gente Ai que fofinho Eu quero um livro Lendo um livro Nossa Meu Deus Esse livro não deu certo Olha que tambre Olha a lavanderia dela Gente Ai quem que desligou a luz Acende a luz Acende a luz Socorro Eu gosto de ficar no escuro Cadê a luz Gente Quem desligou a luz Socorro Tô no escuro Sociedade Amém Ligaram Eu quando fico no escuro Amém Ligaram Finalmente Oxi 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 Ah entendi Entendi Mas não compreendi Ó a mandinha aqui De moto Gente vamos subir Aqui em cima Ai que cozinha Bonitinha Gente Tem Amei Vamos ver o que que tem Nessa porta Vou fechar a porta Na cara de vocês Olha eu aqui Tomando banho De novo Adorei 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 Vamos Acho que ali eu já fui Ai gente Esse quarto aqui Parece ser lindo Deve ser dela ainda Ai que lindo Gente Amei Muito fofo Que que é isso Ai que bonitinho Ai eu vou brincar Gente Ai que bonitinho Eu sei Tá invisível Ai o polvo Gente Adoro polvos Sério Polvos são muito bonitos Aqui ó Esse quarto também É muito divo Maravilhos Maravilhos Das Goldidades Que? Deixa eu tomar banho De novo todo local Que eu possa tomar banho Vou trancar todo mundo Vamos trancar Gente eu quero trancar todo mundo Quer ver? Ó Vou trollar todo mundo Gente vem aqui Vou mostrar o quarto Né Tipo assim Vem aqui ver o quarto Fechei Ai não foi Fechei Agora eu vou tomar banho Em paz Finalmente Vou ter meu dia de banho Aqui Sem ninguém Sem violarem Minhas privacidades Brincadeira Desculpa gente Desculpa Era brincadeira Vamos descer aqui Ai que legal Tem uma sacada Nem um pouco segura O que o povo Tá tentando Entrar com o carro Dentro da casa Coitada Gente bora lá Pra última casa Que eu ainda não sei De quem vai ser Gente vamos aqui Na casa da Mar Vamos ver A casa dela Não tem quase nada Gente Aparece muito Uma casa Que eu ia construir Sério A primeira casa Que eu tentei construir Era bem igual A essa Vamos ver aqui O que que tem Vamos dar uma olhada Ela tá construindo ainda Tabete de elefantinho Cama de elefantinho Bananinha Se você estiver vendo Esse vídeo Socorro Ai gente É que a bananinha Odeia a cama E odeia o elefantinho Que elefantinho Meu Deus O que que é isso O que que é isso O que que tá acontecendo Amandinha O que que você está fazendo O que que você está fazendo Meu Deus Na 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 Depois dessa Eu vou embora Eu vou sair dessa casa Aqui Porque não deu certo Na 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 E gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se vocês gostam de Bloxburg E assistam Até que comente Hashtag Nat no Bloxburg É isso Um beijo A todo mundo Que jogou aqui comigo E fui